Como ativar a terceira lã escudeira em Horizon Forbidden West? Talvez você não saiba que agora ela não é uma armadura única, e sim uma armadura totalmente aprimorada que pode ser equipada com uma habilidade em qualquer armadura. Quer saber um pouco mais? Se liga no vídeo aí e vem com o Dead. Partiu? Bora lá sem enrolar durante o vídeo eu explico mais. Aqui quem fala é o Dead, sejam bem-vindos jovens ao canal Games Free. Terceira lã escudeira agora equipada em qualquer armadura. Como você vê no vídeo aqui, dois exemplos de armaduras diferentes, então você pode estar contendo em qualquer armadura. Todas as suas armaduras disponíveis, você pode estar equipando essa habilidade, que simplesmente é esse dispositivo. Aqui ela é ativa, coloca no seu braço, ativa a habilidade especial da sua classe equipada. Aí sim você já tem essa habilidade da Tercelan Escudeira. Uma defesa aí insana, jovem. Como era a nossa melhor armadura de Horizon Zero Dawn, com a defesa aí absoluta, que praticamente você não perde vida enquanto ela estiver ativa. E tem algumas habilidades aqui adicionais, que já já vou dar aula um pouquinho delas, ok? Então aqui você pode ver um pouco e comentar também se você curtiu essa nova adaptação aqui da Guerrilla Games, em horário da Formita Oeste. Então a gente vê que todo o design aqui, cara, os brilhos passando aqui como era na Tercelan Escudeira. Mas agora ativado por um dispositivo que fica em qualquer traje equipado pela Eloy. Cara, ficou bacana. Na minha opinião, ficou bem bacana. A gente vê todo o brilho aqui, né? Você pode reparar ali na parte de cima. Você vai tomando dano e você não perde vida alguma. Enquanto você estiver com ela ativa, você simplesmente vai estar perdendo somente aquela barrinha azul, que é a defesa da Tercelan, ok? No caso agora do nosso dispositivo, e quando aquela barrinha azul esgotar totalmente, né? Vai liberar uma explosão de choque, atingindo o inimigo que está próximo. Já já vou falar um pouquinho disso também, né? Ela só desativa quando a sua barrinha roxa de gravura se esgota, ok? Então agora se liga na classe que você tem que usar. Este é o local que você vai conseguir desbloquear este escudo reforçado. Caso é a nossa Tercelan Escudeira equipada em qualquer armadura, venha na classe Sobrevivente, jovens. Você pode estar adquirindo os pontos de habilidades e estar equipando em diversas classes até você chegar neste ponto. Você precisa passar por essa primeira camada e chegar na segunda. Então recomendo que você clique ali, ative as habilidades e vai descendo devagarzinho. Então, cara, pegue em linha reta até que você chegue na última habilidade, né? No último círculo que vai ser aonde você vai estar ativando o escudo reforçado. Então aqui vai te pedir as três primeiras habilidades adquiridas para que você desça. Então ativa as três, né? Se você quiser pular essa aqui ou se você quiser ativar o seu triplo do triplo, fica a seu critério. Se você quiser aprimorar também aí a sua classe e equipar todas, fica ao seu critério, beleza? Então recomendo somente as três primeiras e depois você desça e vai descendo até que você chegue aqui no segundo círculo, né? E aqui vai requerer que você ative as três primeiras, claro, novamente, para que você ative os três pontos que circulam a habilidade especial da classe, ok? No caso é a segunda habilidade especial que é o escudo reforçado. Ativando aqui os três, você já vai liberar os três círculos amarelos que correspondem às três barras de bravura para que dure mais tempo a sua habilidade da terceira escudeira, beleza? Então ativou os três, você já conseguiu entrar aqui dentro, vai gastar alguns pontos de habilidade, beleza? Então ative aqui o seu escudo reforçado. Falando um pouco sobre ele, cara, braçadeira especial com tecnologia antiga para ganhar um escudo recarregável que absorve energia. Quando se esgota, o escudo também recarrega se houver bravura disponível. Vida de escudo 400, reflete 20% do dano corpo a corpo e volta para o agressor, né? Quando se esgota, o escudo explode e causa um grande dano de choque, cara. Então é muito top, muito apelona essa habilidade. Aí você vai conseguir segurar qualquer chefe praticamente, além de uma máquina bem pesada por muito tempo, velho. Então aí você vai tomando dano, claro que se você deixar se esgotar naquela defesa azul que você viu em cima da sua barra de vida, ela vai explodir gerando uma grande onda de choque, acertando o inimigo. Mas aí você vai ter que encher toda a sua bravura novamente, ok? Para você poder estar usando a habilidade de tercelã escudeira novamente, ok? Equipada aí em qualquer traje. Espero que tenha ficado entendido, beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe o gostei, deixe a sua inscrição. Faça parte do conteúdo e não se esqueça de postar o like e compartilhar o vídeo com os amigos, beleza, jovens? Espero vocês no próximo vídeo do canal. Dicas e truques. Horácio foi Vitor West. Acompanha nosso canal no canal. Valeu, jovens. Até a próxima. Fui. Fui.